É só de novo, eu tô aqui de boa E agora, velho? Eu já tô começando o dia a ter esse bolo Só as coisas são indérubas, olha, na moral, agora é uma coisa que eu tenho Esse cara não manda nos faculos, eu não consigo entender essa lógica Mano, desculpa aí, brother Vamos ir na barco de 50 fases aí, mano E aí, tá baratinho Ah, eu conheço esse mapa Eu conheço esse mapa Mano, esse mapa, eu conheço E esse criador de hiperman, eu acho Tinha o mais odiado Andra do Filch, né? É, mano Quem é esse? Pokémon Esqueci que eu vá pra mim Tá barato E aí, tá baratinho Qual é o nome que você tirou? Esse aqui eu acho. Desculpa aí galera que eu tava vendo um negócio ali que é baratão. Peraí seus malcães. Minha vez é uma coisa mais simples do mundo inteiro. Do meu namorado inteiro. Antigamente era assim. Depois assim. E acabou. Ah velho, esse modo aqui eu sofri um monte velho. É um caos. Ali ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo como é difícil? Eu odeio ser essa parte. Essa parte eu... Bate, perra. Pô, agora na moral. Um peixe. Um peixe. A barba. A barba. Uiê. Eu passei. Minha moral, eu passei. Ponte invisível, eu não me lembro dessa. Era mais ou menos aqui. Não, né? Vai se ferrar, vai se ferrar, vai se ferrar, eu não me lembro então. Oh, na moral, na moral, não, na moral, não, na moral, olha eu. Caraca, a ponte invisível é aqui no canto. Mentira. Não tem que errar, hein? Peraí. Será que o meu gapinha responde isso aqui? Caraca, o coca. Caraca, o laça. o 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 vai como vencer deixa eu vencer isso aqui por favor ó uma coisa eu vou vencer isso aqui velho cara eu vou vencer eu vou vencer eu vou vencer eu vou vencer eu quero vencer por favor né ó esse cara aí tem que ser muito esperto ó o cebolinha ta jogando aqui quer dizer o cebolinha ele entrou numa partida ah então e já não dá mais tempo mesmo então bora então galera foi isso aí que eu vou mostrar com vocês é isso aí e né é ah eu não vou eu não vou ir de novo não ó eu não vou ir de novo porque sério eu não vou mas bom galera tchau e até o próximo episódio fui